Sabeleza, Sabeleza! Obrigado, Deus! Oh, sofrência! 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 Tavi! Fala oi! Oi! Já estamos em casa! Só o bagaço! Oh, sofrência! Oh, sofrência! Oh, sofrência! Oh, sofrência! Oh, sofrência! Minha sofrência! Minhas irmãs! Davi amou as priminhas, né Davi? Sim! Se Deus quiser, em Agosto a gente vai voltar lá pro casamento do Dioquinho e Davi vai poder aproveitar mais com as priminhas. Agora a gente vai descansar. Eu não filmei a viagem porque a gente descansou bastante na viagem, né? Mas a viagem foi bem tranquila, graças a Deus! É, ainda bem! Mas tava mais frio Por aí tava mais calor Você achou que tava frio? Olha aqui Você achou que tava frio o ônibus? Não, quando eu saí do ônibus tava frio Aqui em São Bernardo tá friozinho Choveu aqui que tá tudo molhado Mas lá no rio tá quente Como sempre Bom gente, então vou encerrar o vídeo Tá bom? Só queria mostrar alguns melhores momentos pra vocês aí Das semanas de férias que a gente tirou E agora eu vou descansar E mais tarde Eu vou fazer um vídeo pra postar aqui Amanhã Da rotina De volta Pra casa Desculpa pela minha cara, mas eu tô morrendo de sono Super beijo E até o próximo vídeo Can I go get a good idea? E aí